Salve, galera! Beleza? Carraça aqui com mais um vídeo pra vocês. Vídeo de hoje, que tá vendo aí, novamente, Skyford. A área que a gente vai completar agora faz parte da campanha, Saiban Artipelago. Não sei pronunciar isso aqui, mas essa aqui é a próxima área. Certo, então? Sem mais enrolação, vamos entrar. Beleza? Estamos aqui dentro da Saiban Artipelago. Eu vou chamar só de Saiban, é melhor. Vamos ver aqui se o... Vamos aí. Vamos ver aqui o Flavius. Vamos pegar esse combo de Transformer aqui que eu nunca cheguei a usar. Hum, maravilha! Será que ele está na pancada também? Olha só isso aqui, velho. Tá frio. Beleza, vambora. Eu tô usando isso aqui, mas tô vendo que ele é bem lento. Se você usa uma magia, você tem que esperar 7 segundos, praticamente, pra ela voltar. Só que tomara que ele seja tanque, né? Olha o tanto de vida que ele tem ali e armadura. Beleza, vamos seguir o objetivo aqui. Aqui está a 86 metros. Vamos acabar com a raça de remelhança que está aqui. Já era. Olha, ele dá uns murros também, velho. Tá pronto. Eu preciso eliminar 20 desses caras aqui, mecanoides. Já era. 8. 9. Vamos se eliminando aí até a gente conquistar aqueles 20 ali que precisa ser eliminado. Beleza, aqui temos um mini mecanoides. Caraca, velho. Imagina só se todas as vezes que eu fosse entrar numa área, eu pudesse usar esse robô aqui, velho. Muito bom, cara. É, Reve Sepulchor Thunder, user. Active caution mode. Detail de vitória adicionado ao personal file. A gente eliminou 10 dos mecanoides, precisamos eliminar mais 10 para completar aquele objetivo secundário ali. Vamos ver o que tem aqui. Initializando protocolos de ataque. Vai segurando. Tem um mecanóide gigante ali, olha só. Eu estou surrando aqui esses pequenos aqui para não atrapalhar na hora de puxar a pancada com ele. Sabo o bom disso aqui, olha. Olha isso aqui, olha. Olha, não pegou nele, como assim? Especialmente perigoso, o inimigo detectado. Ah, era. Nossa, foi rápido. Muito rápido. Agora que eu percebi que você apertando o número 1, ele pode alternar, olha. Você pode ficar mais rápido, olha. Vamos pegar esse bagulho aqui, olha lá. Pegam o Esmeralda da Honra. Você pode ficar mais rápido. E você apertando o número 1 novamente, ele... Nossa, eu acabei com metade dos caras que estavam aqui agora. Ele fica nesse estilo aqui de corpo a corpo, aqui dá uns murrão. Só o Ultimate que eu não usei ainda, porque eu estou com medo dos Ultimate que acaba saindo do robô, né? Porque a maioria dos protótipos que eu pego, você apertar o R, ele já joga o protótipo fora. Eu não sei se é igual, né? Mas vai saber. Melhor evitar. Beleza. Seguindo o caminho errado, vamos até ali embaixo. Por favor, refraim de me rebotear até que a operação seja completa. A probabilidade de vitória. Já era a quest completa. Consegui eliminar os vintes. Os vintes. 97% ali no patch of the Slayer. Acho que eu vou liberar alguma coisa a mais, um tipo de arma, sei lá. Porque as habilidades mesmo do Slayer eu já liberei o suficiente que eu precisava. E já era uma mecanóide. Agora é só na pancada mesmo. Vamos ver o que é isso aqui. Certo. Aqui tem um boss. Bem fácil de eliminar com essa arma que eu tô usando aqui. Porque essa arma aqui, ela é forte em qualquer lugar do jogo. E rápida. E já era. George of Death. Mano, eu não entendo por que tá liberando tanta coisa Slayer assim, velho. Tem muita coisa Slayer que precisa liberar ainda. Vamos ver aqui. Beleza, mano. Que área pequena, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. E compartilhe o vídeo com os amiguinhos. Pra eles conhecerem as nubadas que eu faço aqui. Tudo certo, então. É nóis. Valeu, falou e até o próximo vídeo.